Você queria que isso virasse profissão? Como é que foi? Na realidade, tipo assim, moleque de comunidade, jogador de futebol. É o que a gente quer ser, né? Todo moleque é jogador de futebol. Mas a minha mãe sempre se preocupou em colocar a gente no meio do esporte. Então, mano, eu fiz karatê, eu fiz natação, eu fiz judô, fizemos boxe. A gente fez de tudo um pouco, porque minha mãe tinha a preocupação, né? Da gente estar na vida errada e tal. Então, sempre colocou nós no meio do esporte. Tinha essa opção perto? Já passou por você essa opção? Não, e aí, minha mãe montou um carrinho de lanche. Minha mãe trabalhava em dois lugares, meu pai em dois lugares. Minha mãe não sabe nem ler, nem escrever. Minha mãe trabalhava de faxineira numa escola. E ela saía da escola, ela trabalhava de faxineira na casa dos donos da escola. Meu pai trabalhava na feira vendendo ovos. Meu pai trabalhava no matadouro. Tipo, então, você vê a loucura toda. Meu pai saia de manhã com a minha mãe e chegava no final da tarde. Minha mãe teve a oportunidade de comprar um carrinho de lanche junto com o meu tio. E vendia lanche na porta de casa. A gente morava no fundo da casa da minha avó. Minha avó deixou ela montar. E, tipo, minha mãe montou na frente da casa da minha avó o carrinho de lanche. E a minha ruazinha ali, por ser perto de comunidade, tinha várias casinhas de aluguel. Então, sempre estava aquela loucura. Entra gente, falta gente, tal, tal, tal. E acabou acontecendo do Paulo, né? Que, tipo, abracei como um tio hoje não se encontra mais aqui. Acabou falecendo. Ele tinha um casal de filhos. E, tipo, o moleque, nós vivíamos ali naquela loucura, tal, tal. Acabamos conhecendo, acabamos indo. E ele falou assim, ó. Posso levar esses moleques pra treinar jiu-jitsu e tal? E meu pai, pô, mas eu não tenho condição de pagar. Ele falou, não, deixa eu levar eles pra eles se eles gostam. E eu e meu irmão foi... Cara, desde quando eu cheguei, eu já me apaixonei. Falei, mano, é isso mesmo que eu quero fazer, sabe? Quantos anos isso, mano? Doze anos, dez, doze anos. Moleque, hein? Tinha uma mesa, tinha umas revistas e, tipo, estava lotada a academia, assim. Eu falei, é, vou aparecer nessas revistas aí, tal. E, tipo, a galera falou, mano, esse moleque é louco. Mano, o Jacaré na capa, o Roger na outra, sabe? As revistas, só os caras top. E eu, tipo, quem é esses caras aí e tal? Nem sabia quem eram esses caras. Então, tipo, a partir daquilo ali, as coisas começaram a rolar, cara. Começaram a rolar. Eu comecei, tipo, cada dia a mais a aprender mais, querer mais jiu-jitsu, querer mais. Comecei a competir tudo que dava pra competir e as coisas foram indo. E essas oportunidades de ir pro lado ruim, isso passou em algum momento, assim? Teve essa oportunidade ou sempre foi regradão? Oportunidade a gente sempre tem, vive numa comunidade. Infelizmente, a cabeça é o que manda muito. Você imagina, você... Eu nunca passei fome, meu pai nunca deixou a gente passar fome. Porém, eu já tive vontade de comer e a gente não tinha. Ou, vamos assim, ia a família lá pra casa. Aí, meu pai comprava 10 médias. Aí, meu pai falava assim, você come metade, seu irmão metade. Tipo, falava pra gente. Por quê? A gente não podia... Eu comi mesmo uma porque já não tinha. Aí, meu pai, eu já comi. Meu pai não tinha tomado café. Então, tipo, faltava, sabe? Nunca tinha ali, não pra sobrar, mas pra todo mundo comer. Então, tipo, tinha que ser nesse time, sabe? Tinha que ser dessa forma. Então, era meio complicado pra nós, assim, dessa forma. Então, sempre, tipo... Tava na comunidade, o cara... Pô, mas toda hora esse cara troca de moto, sabe? Toda hora isso. Aí, tipo, amigos meus, que era mil, que frequentava a minha casa. Pô, morreu. Pô, foi preso. Então, tipo, minha mãe tinha essa preocupação, sabe? Tinha esse medo da gente ir pro lado errado. Então, minha mãe sempre ficou em cima disso. Então, assim, se a gente falar, ah, não, nunca apareceu. Não, aparecia porque, tipo, a gente tava ali. E os amigos morreram, andavam junto com a gente. E tal, esse bagulho. Cara, eu nunca usei nada de droga. Eu nunca fumei, sabe? Nunca precisei fazer nada de errado. Então, mas minha mãe tinha essa preocupação. Sim, sim, claro. A propaganda do esquema tava na rua, né? Tava na frente. Você vê isso. Hoje, eu falo muito assim, a favela venceu, né? E, tipo, por que a favela venceu? Porque eu sou um moleque que veio da comunidade, com o mundo, sabe? E eu falo muito pra galera o quê? O que eu mais gosto é poder mostrar pras crianças, pros jovens, pros adultos, pros velhos, que a gente pode, sim, ser alguém na vida. Não só na parte do esporte, mas em tudo. Sem você precisar fazer nada de errado. E muito o que acontece muito na comunidade, é o cara falar assim, Ah, mas eu vou ter que abandonar minhas origens, eu vou ter que abandonar meus amigos? Eu escuto muito isso. Não. O Charles hoje é conhecido no mundo inteiro, mas eu tenho amigos que, infelizmente, escolheram o lado errado. Amigos hoje que já estão presos, amigos que já morreram, amigos que, quando eu cheguei, me abraçaram e choraram. Amigos que falaram na minha cara. Eu poderia ter escolhido outra vida. E sabe o que eu falei? Você pode escolher ainda. A gente é ser humano, a gente acerta e erra. Então, assim, a gente não tem que virar as costas pra ninguém, né? Porque você venceu na vida que você vai virar as costas pro outro. Não. É bom que você pode mostrar pras pessoas quem de verdade que você é, na onde que você está. Sabe? Então, tipo, esse é o que mais me orgulho. Mano, as crianças pequenininhas dentro da comunidade, eu quero ser igual você. Fala, não, você tem que ser melhor do que eu. Então, tipo, quando eu falo que a favela venceu, é isso. Mostrar pras crianças que a gente pode, que a gente vai chegar, é tudo no tempo de Deus. Na hora certa, uma vez eu chegar. Caralho. Você tem que batalhar, irmão. Batalhar, se dedicar todos os dias. Mas você se sentiu nesse dilema do... Tô saindo das minhas origens em algum momento e isso foi um questionamento pra você? Você sempre teve essa mentalidade do tipo... Cara, não. Vou virar exemplo, mas ainda pra quem tá ali, pra quem sabe que pode sair, que pode ter uma vida melhor. Desde quando eu comecei a me entender por tipo assim, não, é isso que eu quero na minha vida, assim. Porque quando eu comecei, a galera falou assim, é fogo de palha, três meses sai. Quando eu lutei, com dois meses eu lutei, o meu primeiro campeonato de jiu-jitsu que eu ganhei, a minha mãe sempre ensinou pra mim e com meus irmãos que a gente tinha que sonhar alto. Se for pra sonhar, sonha alto. Não adianta você sonhar que você quer ter um Fusquinha, sonha que você tenha uma Ferrari, porque você vai ter um carro legal. Então sempre sonhamos alto. Mas a minha mãe sempre falou assim, mantenha o seu pé no chão e seja humilde. Nunca pise em ninguém. Suba o seu degrau que você tem que subir, mas sem pisar em ninguém. Então tipo isso, sempre ficou guardado no meu coração. Eu lembro até hoje, que quando eu comecei a ganhar as lutas no Brasil, eu tinha 14, 15 e 0 no Brasil. Gil? De MMA já. Já MMA, tá. As pessoas falavam um monte de coisa pra mim, que eu era o melhor do Brasil, tal, tal, e sempre nas minhas orações, igual eu sempre falei, fui sempre moleque humilde, pé no chão, sempre nas minhas orações, eu sempre falava pra galera assim, eu tenho que manter meu pé no chão, eu tenho que saber de onde eu saí e aonde eu quero chegar. E tipo, nas minhas orações eu pedia muito pra Deus, eu falava, meu Deus, não deixa isso desvirtuar. Por quê? Quando você começa a ser alguém, é muita pressão, é muita coisa em cima. É mulher, é patrocinador, é gente querendo te dar coisas. Só que quando vinha essas coisas em mim, eu lembrava de quando lá atrás, que eu não tinha nada. Então, espirar eu voltava. Então tipo assim, eu nunca tipo falei assim, ah, eu deixei minhas origens. Não, porque tipo mano, eu sempre estive ali, a gente sempre tá fazendo ação social do ano, sexta básica, frango, chocolate, tudo que a gente consegue fazer, a gente sempre tá fazendo. Então tipo assim, eu sempre soube de onde que eu vim, aonde eu quero chegar, sempre estive ali perto, sempre disse, pô, tá tendo uma festa, eu vou lá, oi, 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 cumprimento todos os amigos que tem, tudo bem? Tipo, quando eu chego, a molecadinha vem. E poder levar agora, levar esse cinturão lá, foi maravilhoso. Mano, é uma legião de criança atrás, pegando, eu posso pegar? Você pode pegar. Mano, criança chorando, meu, uma das coisas que mais linda que eu escutei, foi das pessoas mais velhas, falar que eu era o novo Ayrton Senna do Brasil. Cara, Ayrton Senna era um monstro, é um monstro. Eu fui na revista Caras e a moça falou pra mim assim, Ayrton Senna é um cara que ele morreu já, morreu em 93, 92, alguma coisa assim. E ele falou assim, e hoje, é como se ele tivesse vivo, ele é lembrado. Cara, eu quero ser igual, eu quero que aconteça a mesma coisa daqui a anos. Não morre não, Mochaz. Não, não quero morrer não, pelo amor de Deus. Por favor, não, esse tá... Pô, calma aí, segura aí. Quem vai pra frente, vou até isolar isso. Mas tipo assim, eu quero depois que eu morrer lá na frente, anos depois as pessoas me lembrem. Então, cara, é muito grato isso. Não, é do caralho. Agora, a característica do que você faz é muito louca, né? Porque você... A última imagem que eu tenho tua é com o cinturão na mão, campeão. É um escorregão, irmão. Você tá no chão na próxima. Então assim, não existe nenhum outro esporte que assim não será luta, cara. Sim. Futebol perdeu na quarta, tá jogando no domingo. Domingo, é isso. Neymar jogou mal na quinta. Sábado já tá jogando de novo. Tá show, é isso. Porra, você perde o cinturão, você volta pro número oito do ranking. Do ranking. E se perde duas seguidas, vai pro número dezesseis. Aí sumiu. E aí, essa vitória, né? Que o Ayrton Senna foi campeão mundial e de repente perdia o próximo mundial. Mesmo assim, ele vai ser tricampeão mundial pro resto da vida. O cara que não tem o cinturão é um ex-campeão. Quer dizer, você não trata o Ayrton Senna como um ex-campeão. Não. Você não trata o Flamengo como ex-campeão brasileiro. Não, o cara foi campeão brasileiro de determinado ano. Sim. Então, é muito cruel, né, cara? A natureza do que você faz. Por isso que, na realidade, você sempre tem que estar ali, naquele mesmo. É um martelo, um tempo inteiro martelando. Você não pode virtuar. Eu já voltei pro Brasil, eu já voltei a treinar. As caras falam, mãe, você não descansou? Eu falei, não. Eu tô vindo gravando e tô vindo treinando. Você não pode desvirtuar, você não pode desfocar. Claro. É uma coisa que, tipo, é isso que você sonhou pra sua vida? É, então... Vai ficar naquilo o tempo inteiro.